Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou uma mulher branca, de cabelos escuros e curtos. Atrás de mim tem uma estante branca com diversos livros. E essa aqui é a nossa aula sobre memória. O que eu falei mesmo? Mentira! É para ilustrar que a nossa aula é sobre memória. Então, eu vou pedir uma coisinha para você. Chama alguém que está aí na sua casa, independente da idade. Pode ser um irmãozinho, uma irmãzinha pequenininha, pode ser o responsável, podem ser os avós, não tem problema. A gente vai fazer agora uma brincadeira. Chamou? Então, lá. Eu vou explicar a brincadeira. Preste atenção. Eu vou mostrar algumas imagens com cenas cotidianas e você vai me dizer o que essas cenas te lembram. Tipo, a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Pode ser um evento, pode ser uma pessoa, qualquer coisa. Ok? Então, vamos lá. Espera aí que eu vou mostrar a primeira imagem. Bem, a primeira imagem, como você viu aí, é um churrasco. O que que essa cena te lembra? Podemos ir para a segunda? A segunda cena é uma sala de aula. O que que essa imagem aí te traz de recordação? Podemos ir para a terceira? É uma festa junina. O que que essa imagem te lembra? Traz alguma recordação? Alguma coisa legal? Voltei. E aí, conseguiu fazer? As respostas que vocês deram foram iguais? Quais foram as diferenças? Como falamos lá no início, a aula de hoje é sobre memória. E essa brincadeira foi para ilustrar um pouquinho do que é a memória. A primeira informação importante que temos aqui é que a memória depende do tempo e do espaço que o indivíduo vive. Eu sou mais velha que vocês. Ou seja, eu tenho memórias que vocês não têm. E vice-versa. Vocês têm memórias que eu não tenho. Tem outra coisa também. Um morador, por exemplo, de Campo Grande, com a mesma idade de um morador do Meier, também não tem as mesmas memórias. Por quê? Porque a memória tem limite. Tanto temporal quanto espacial. A memória se organiza por acontecimentos e não por cronologia. Ela não segue uma lógica de calendário. Quando você olhou as imagens, foram os eventos que vieram na sua cabeça, independente do ano que eles aconteceram. Pode ter ocorrido, por exemplo, que a lembrança do churrasco fosse mais recente que a lembrança da sala de aula. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, e nesse sentido, ela está em permanente evolução, abertas às contradições da lembrança e do esquecimento. Essa fala é de um importante historiador e nos ajuda a entender o que é a memória, para além das dimensões biológicas, como algo ligado ao cérebro. Mas como aqui é uma aula de história, vamos analisar o seu caráter social. Mas antes, vamos ver que existem duas dimensões para a memória. A individual e a coletiva. A memória individual, o próprio nome já diz, é a memória que pertence a você, como na brincadeira, que você revelou suas lembranças sobre churrasco, sala de aula, festa junina. Ah, a memória coletiva, como o nome já nos dá uma pista, é uma lembrança de um grupo ou de uma parte da sociedade. Um exemplo é o jogo entre Brasil e Alemanha na Copa de 2014, que teve o placar de 7x1 para a Alemanha. Ninguém gosta, ninguém nunca mais esqueceu esse jogo. Eu acho, inclusive, que é até melhor mudar de assunto. Bem, não existe apenas uma memória coletiva, mas várias, porque essas lembranças dependem do grupo que participamos. São vários, né? Cada um desses grupos possui sua própria memória. Nós participamos de vários. Por exemplo, igreja, trabalho, a escola, o lugar onde a gente mora, a família. E a memória coletiva se faz de laços de experiências nos diferentes espaços e temporalidades. A memória individual e as memórias coletivas estão bastante ligadas. Na verdade, uma complementa a outra. As diversas memórias dos diferentes grupos constituem a memória coletiva, que dá a base para a memória individual das pessoas que pertencem a esse grupo. E o contrário também acontece. As diversas memórias individuais ajudam a formar a memória coletiva daquele grupo. Quem lembra somos nós, mas estamos inseridos dentro de uma sociedade com o seu contexto cultural. Você conseguiu entender? Caso não, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar na sua escola. De alguma festa que você gostou bastante e que virou uma lembrança coletiva daquele grupo. Conversando com seus amigos sobre a festa na semana seguinte, alguns vão falar sobre acontecimentos que você talvez não lembre, mas que agora vão fazer parte da sua lembrança. Como uma apresentação muito legal que aconteceu, ou o time que perdeu na gincana, ou algum fato muito engraçado. Todas essas memórias vão se somando e se tornando a memória coletiva da sua escola. E essa memória coletiva vai se tornar um pouco da sua memória individual. A memória coletiva se faz através dos seres humanos que a carregam. Vive dentro dos grupos sociais que são seus portadores. Quando a memória esquece uma quantidade grande de fatos e personalidades antigos, é porque os grupos que guardavam essas lembranças desapareceram. Quando falamos em lembranças, também falamos em esquecimentos. Por muito tempo, a memória de alguns grupos foram esquecidas, como dos negros e das mulheres. Esses grupos não eram vistos como importantes, ou seja, não deveriam ser lembrados. Mas como a memória também é uma forma de resistência, esses grupos não deixaram suas memórias e experiências morrerem. E hoje temos mais acesso a esse tipo de informação. Existem lugares responsáveis por guardar as memórias individuais e coletivo. São os locais de memória. E são vários. Aqui vou falar apenas de alguns. Exemplo. Biografias e autobiografias. Fotografias, diários, museus, arquivos e bibliotecas. Todos esses locais de memória são fundamentais para que possam ocorrer as pesquisas históricas. Ou seja, são essenciais para nós, historiadores. E para muitas áreas da ciência. Nessa aula vamos falar especificamente de dois lugares muito especiais. O primeiro é o arquivo nacional. Mas antes de começar a falar sobre o arquivo nacional, você sabe o que é um arquivo? Arquivos são conjuntos de documentos. Entre eles, escritos, fotográficos, microfilmados, mantidos sobre a guarda de uma entidade pública ou privada. São usados como fontes de informação para as atividades ou de empresas ou de instituições ou dos cidadãos. O arquivo nacional, por exemplo, é um órgão federal. Ou seja, ele pertence a todos nós. Ele guarda, preserva e dá acesso. Divulga também documentos públicos e privados. Esses documentos estão abertos a todos os cidadãos. Ele está localizado ali na Praça da República, perto da Central do Brasil. Foi criado em 2 de janeiro de 1838. Com o nome de Arquivo Público do Império. Visando a guarda dos documentos relativos à memória nacional e à administração do Estado. Em 3 de janeiro de 1985, o arquivo nacional foi transferido para sua atual sede, ocupando um dos edifícios da antiga Casa da Moeda. Um dos mais belos edifícios construídos no século XIX ali, na área da Praça da República. No arquivo nacional, estão guardados uma grande quantidade de arquivos. Alguns ainda desconhecidos por pesquisadores. Também estão alguns dos principais documentos do Brasil. Como, por exemplo, a Constituição de 1824, parte da ópera O Guarani de Carlos Gomes, de 1866, e o Passaporte de Santos Dumont, de 1919. Entre vários e vários outros. Você percebeu, então, qual a importância de um arquivo para nós, brasileiros, e a importância dele para que pesquisadores possam realizar as suas pesquisas. mas, não existe somente o arquivo nacional aqui na nossa cidade. Tem também o arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, localizado ali na Cidade Nova, e o arquivo público do estado do Rio de Janeiro, localizado em Botafogo. Todos esses locais são públicos. Todos nós temos acesso. Mas, você pode conhecê-los aí da sua casa mesmo. Se você tem acesso à internet, visite os sites desses arquivos. Lá, existem exposições online bem interessantes. O outro lugar super importante para falarmos de memória aqui da nossa cidade e também do Brasil é o Museu do Índio. Ele foi fundado em 1953 pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Essa instituição está ligada à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Atualmente, o Museu do Índio é uma importante instituição de pesquisa sobre língua e culturas indígenas. Tem sob sua guarda documentos relativos à maioria das sociedades indígenas contemporâneas. Seu primeiro endereço foi um casarão na rua Mata Machado, onde existe atualmente a aldeia Maracanã, no bairro do Maracanã, em 1978. Ele se mudou para um sobrado do século XIX lá na rua das Palmeiras, no bairro de Botafogo. O objetivo do museu é quebrar o preconceito contra a cultura dos povos originários e divulgar e conservar o conhecimento produzido por eles. Quando acessamos o arquivo desculpa, quando acessamos o acervo online disponível no site do museu, podemos observar a diversidade dos povos originários. e com isso percebemos que não existe a ideia do índio ou de um índio, e sim uma pluralidade de etnias e nações que todas possuem características e identidades próprias. lá no site do museu do índio tem um acervo online com mais de 20 mil objetos contemporâneos e expressões da cultura material de aproximadamente 150 povos indígenas que viveram e vivem no território brasileiro hoje. Chegamos ao fim da aula. Espero que você tenha compreendido os conceitos de memória coletiva e individual e como elas se ligam. Mas agora é com você. Já pensou que sua casa pode ser um arquivo? Pense na relação de memória coletiva e individual e o que você acha que deve ser lembrado. E faça seu próprio arquivo. Pense quais são suas lembranças que você não quer que elas se percam. Fotografie um desenho seu diário um vídeo. Junte tudo isso e guarde bem. Vai que um dia isso vai parar num arquivo público. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima. Tchau! Tchau!